Os carinhos são, não me desistam Sinceramente eu chorei de tristeza Não me, nada coisa que a vida me parece E a gente falece, segue Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Eu vou lá na polícia, Deus expô Nem seu nome, eu sei dizer Onde ela veio, na onde ela vai Onde ela veio, na onde ela vai Não sei dizer Onde ela veio, na onde ela vai Eu senti o calor que alguém roubou Nem sequer ouviu as palavras Os carinhos, seu lindo, não me desistam Sinceramente eu chorei de tristeza Não me, certas coisas que a vida me parece E a gente falece, sem querer Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Se ela me dizia, Deus expôs Nem seu nome, eu sei dizer De onde ela veio, na onde ela vai De onde ela veio, pra onde ela vai Onde ela veio, na onde ela veio, na onde ela vai Onde ela veio, na onde ela veio, na onde ela vai